Você sabia que é possível configurar palavras inapropriadas e os seus agentes não conseguirão utilizá-las durante o atendimento? Sou Alice Soares, faço parte do time de qualidade da Fortix e nesse vídeo vou ensinar como realizar essa configuração. Para realizar essa configuração, basta ir no canto esquerdo da tela, selecionar configurações e escolher a opção filtro de palavras. Todas as palavras adicionadas como inapropriadas não poderão ser enviadas pelo seu agente. Você pode cadastrar as palavras de forma individual, indo no canto inferior direito e informando a palavra que você deseja cadastrar. Para salvar, basta clicar no canto inferior direito. Caso você tenha uma lista de palavras, você pode importá-la. Basta criar um documento em formato CSV ou TXT e utilizar um separador. arquivo, seja vírgula, ponto e vírgula, dois pontos. Caso deseje, você pode baixar o arquivo de exemplo para ter uma ideia de como deve configurar o seu arquivo. Esse é o meu documento. Ele possui duas palavras e o separador utilizado foi a vírgula. Eu vou importar a minha lista de palavras. Basta selecionar, buscar o documento como as suas palavras. Assim que o documento é importado, as palavras já são adicionadas. Se o seu agente tentar enviar qualquer mensagem com essas palavras, a plataforma não irá permitir. Viu como é fácil? Agora você também pode cadastrar palavras inapropriadas apropriadas na sua plataforma.